E aí galera do canal começando mais um vídeo hoje a gente está na Praia do Mano Seco não é não Raul? Com certeza. A gente vai fazer o que Raul? Fala aí pro povo. Pegar um Zaratum e meter aquela farofa boa. Torta rapaz. É uma torta. Faz aquela torta, fica até o final que hoje promete. Vamos lá Raul? Bora. Faz só o cofo. Ele ainda estava olhando o chão. A gente vai utilizar o fogão que o Claudino fez. Ainda está em ótimo estado. A gente vai fazer aquela torta aqui. Era pra gente fazer um bolo Raul. Estava certinho. Estava certinho, mas fica pra próxima. Vamos lá Raul? Vamos ver se eu pego um cirinho aqui. Cadê o Patrícia? 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 Só com um tal aí certinho. Vem aqui Patrícia. Só acertar de primeira já era. Cadê? Vem aqui ó. Espanta aí meu. Vou ficar desse lado aqui. Duque tem que espantar que eu tenho aqui ó. Não precisa não. Só tu pega a minha mão. Pegar na mão dele. Vai se ele subir. Sobe não. Não tem como ele subir. Eu solto na perna dele. Se eu puxar vai quebrar. Vem. Então tá apertado prometido. Vou tentar puxar ele aí. Vai quebrar bichinho. E aí? Subiu? Subiu nada. E aí? Tá quebrando tudo. Se não me der tirar bichinho. Olha isso daí. Não, não. Valeu. Não dá, dá, senhor. Deu. Vem cortar a mão sem a luga. Tá bom. Vamos lá, vai. Vamos lá. Vamos lá. Caramba, não? Ficou ou não? É, acolhão que o bicho tá arrondando. Pode, acolhão. Pode, acolhão. Você foi. Tá bom. A gente se vê que tem mais um pouco de água. A gente se vê que tem mais um pouco de água. Eu acho que tem mais um pouco de água. Aí ó. Vou deixar aí. Chegou. Já tem dois. O que é isso? Eita, olha esse aqui, é gigante, olha, tava dentro do buraco aí, olá Raul, tá vendo? Olha aí Raul, primeiro saí, depois tô de olho naquele ali. Entrou aqui, calma, 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 calma. Mota aqui não. Eu lá que eu tô de olho naquele ali também. Ah, não acredito. Que ele puxou. Olha lá. Que bem que ele saiu. Mostra a capa. Vem a mão aí, vê se... Atraque assim um buraco, ó. Olha aqui, ó. Tem ali, ó. Olha aí. Fui, olha aí. Fui, olha aí, ó. Fui, olha aí. Fui. Fui, olha aí. Fui, olha aí. Bureaco. Fui, olha aí. Fui, olha aí. Fui, olha aí. É que tá demais essa raiz aqui, ó. Vem aqui daqui, Paulo. Esse aqui é... O outro aqui tá bem embaixo do negócio, ó. Vai, 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 tá daqui. Cadê? 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 É esse aqui, ó? Não, não. Esse daí é pro outro já. Peraí, tem os dois aí, ó. É? Esse daí, ó. Tem que ser desse aí. Calma aí. Ih, Raul, pega. Já era. Agora vão logo dando a volta aí. Tô pegando uma coisa muito, ó. Tu é doido, mano. Deixa eu jogar ele pro lado da frente. Bora. Isso aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Espera aí. Ó lá, tá vendo? Tá vendo, tá vendo? Tá vendo, tá vendo. Dá logo a volta por aí, por dentro mesmo. Eu vou logo pro outro lado. Deixa eu dar uma volta logo aqui. Vai. Eu vou correr pra cá mesmo. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Pegou, ó. Acho que pegou, ó. Pegou, pegou? Nem sei. Pra se ter acertado. Vai, lá vai. Pegou não? Parece que contorram. Tô pegou não deixo perto. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, ó. Espera aí. Tá onde? Tá vendo? 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 É. É difícil sair dela agora. O outro já saia correndo Eu vi um que saia correndo Deixa eu chegar bem na frente Pra fazer isso Vem aqui, vem aqui Vai que não está indo para ele para o salão Chegou Olha que morde Tem quanto real? Um acidente Um acerto Um acerto Um acerto Um acerto Opa, tem um bico Calma aí Só o pézinho Está vendo? Para vir só o pé Calma aí Pega aqui Pega aqui Opa Tem que pôr no buraco Acabando o pedido Já é Paraleseado do sono Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Pega aqui Uma outra coisa É grande Porra Meu Deus Caiu Deu bater na minha mão Poxa Não é possível não Pegou Pegou Agora vai Agora vai Com os insetos Assim E aí, mais um Está difícil Está noche Deu ter inseto Olha aí Olha aí Olha aí Está com medo da minha mão também Fica paradinho Fica assim assim não Desceu? Não Não Não, não Está bem aqui Olha aí Calma Fica parada Quando eles for mais Espera aí Espera aí Vai agora Aí Segue brigando já Elas estão mais atrás aqui Tem a... Preto Deixa eu procurar Isso é gigante Isso é gigante Espera aí Espera aí Vem Porra Essa é boa de mira aí Está no buraco Está no buraco Isso é boa de mira Cadê ele? Vem aqui Vai ser bem assim Vem aqui Vem aqui Está com medo Olha aí Aqui vai só um bichão dele Mais um Mais um Vou ter um Vou ter um Vem aqui Não vai ser Vou ter um Vem aqui Vem aqui E aí pessoal, depois de a gente capturou os aratum, vou mostrar aqui os aratum. Aratum grandão. Tem quantos? Tem dois, quatro, seis, oito, dez, doze. Doze aratum não é muito. Mas tem ovo, não tem ovo. Agora a gente vai, deixa eu pegar umas linhas que a gente vai botar no fogão. Fogãozinho de linha de barro, de lama. E fazer o preparo. O nosso preparo mesmo, bem, 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 bem rochedo. Jaú, vai coisando os aratum que eu vou pegar a lente. Pegando bastante? Quatro, 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 quatro. Quatorze? Três, ostra e sete cortes. Olha aí, trabalhando. Pegando um sanduílio. Canela. No meu pé aí. Completo acendendo. Caraca. Acerta no meu dedo. Caraca. Fala, você que tá difícil? Pra se eu pegar aqui, chega a minha futeira puxa. Eu quero. Agora é o pai. Ele tá acendendo ele faz horas. Ele tá acendendo ele faz horas. Tô até bem aqui, aí saiu alguma coisa Não tem tudo Vamos lá, vamos lá Já tá fervendo Calou Vixe, vai cair Vem aqui, Raul Vamos agitar esse fogo aqui Tá cair, né? É louco Tá muito quente Olha o chapéu aqui Tu acha que não vai cair não, é só tirar esse aqui Não vai, eu acho Tu acha não? Acho que não Vai cair Deixa eu botar um por cima, Raul Fogão aí Tá luzinho aqui Mostra assim Olha Pessoal agora vou tirar o O aratum A gente tirar A carne Fazer a farol, a torta, né? Farol Cuidado aí Tô dizendo que eu vou agitar o fogo Ok mesmo Cuidado, Raul Você não é capaz Caralho Tô 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 . 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 Eu me passo as coisas para me cortar os temperos. Eu me passo a passo. Eu me passo o passo, então eu vou fazer uma outra coisa. Eu vou fazer um pouco de aqui. Eu vou fazer um pouco de aqui. Olha! Agora eu vou botar o aratum pra dar uma torrada, pra prender pra fazer em casa, pra dar aquela torrada pra não ficar crua. É, o óleo evaporou tudo. Rápido. Agora aqui, sal a gosto, agora eu vou comer e eu pego os ovos lá. Quebra, quebra os ovos na cunjuba, na cunjuba, na cunjuba, não o teu cabelo. Esse aqui é fogão. Gostou de um pouco estranho, é melhor. Tá brincando, pessoal. Eu vou botar. Eu vou botar o ovo, hein? Galinha, é? Calma, calma. É isso aí não, o ovo, o ovo. Ah, é pra bater, né? É. A passagem é pronta. O chio é? Vbo vou botar? Eu vou botar o ovo. Vou botar tudo e misturar sobre aqui. Pesares ainda. Aí, vem. Uma montada de sauna. Cala a sua mesa. E vai grudar. Se tivesse matando, parece rápido, né? Segura. Se tivesse matando, parece rápido, né? Segura. Se tivesse matando. Só a gosto, né? Não, né? Aí, olha. Um pouquinho de tomate lá. Não, mano. Um pouquinho de tomate lá. Um pouquinho de tomate ali. 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 Apretei um pouco, pra acabar queimando Deixa o que aconteceu Apretei um pouco Apretei uma praça Vai ter uma tampa por aqui Vai dar uma volta ao chapéu Bacante TRT Não dá uma volta ao chapéu Não dá uma volta ao chapéu Não dá uma volta ao chapéu Tá bom mesmo Deixa eu agitar aqui Tá melhor que sal aí Mel que sal aí não tem não Tá parecendo uma pizza de mussarela Tá esquentando, tá esquentando Olha galera Torta de aratum Com umas fatias de tomate e cheiro verde Tem coisa melhor aqui Isso aí, Raul? Eu não sei Se tiver tu não conhece, né? Colher Agora A farinha, traz a farinha aí Farinha da boa Traz a colher grande Cadê a fax? Aqui Deixa eu cortar aqui O grande tá quente Brincadeira Coisa boa, Raul Olha quantos pedaços? Só três Só? Só Só três Pra pegar o teu? Pode Pode comer Uma farinhazinha aqui do lado Deixa eu experimentar, vê se tá bom Quente pra caramba Quente pra caramba É doido É doido Bom Raul Não se afobe Bom, ainda é brincadeira, menino Deixa eu ver se tá com brincadeira Deu bem Embagafou por ele? Embagafou por ele? Embagafou por ele Desculpa só Desculpa só Tá com brincadeira Tá com brincadeira Tá com brincadeira Não é que isso aqui tu não encontra Não é que isso aqui tu não encontra Tá com brincadeira Mas não é isso aqui Tá bom, Raul Calma Calma Calma, calma Pode ir? Já É galera do canal Não, calma Ai meu Deus do céu Eu, vem Calma Calma Vamos entrar Vamos entrar Não, eu vou começar aí Vai Já Aí galera Esse foi o vídeo de hoje Foi um vídeo simples Mas feito com muito carinho Não foi não? E amor Obrigado Se inscreva Que amanhã tem vídeo novo É isso